Podemos ficar assentados. Querido telespectador, você que nos acompanha pela Rede Vida, o canal da família. Essa mesa de som é nova? Está bonito o som, hein? Está bom, parabéns. Manda um abraço lá para o padre Cláudio e dá parabéns para ele. Estou sentindo a diferença do som. Está melhor ou não está, gente? Ah, sim. Você que nos acompanha pela Rede Vida, o canal da família, também pela Igreja na Mídia, o canal Padre Robson Oliveira, a vida plena. Reverendíssimo Diácono, Luiz Fernando. Querido povo santo aqui presente, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Ficou boa mesmo essa mesa aí, viu? Um som danadinho de bom, viu? Parabéns. Está bonito o som purinho, né? Muito bom, parabéns. Hoje, a palavra do Senhor vem nos chamar a atenção para que nós nunca deixemos perder o dom de Deus, a graça de Deus, meu irmão e minha irmã, em nossa vida. Inclusive, a palavra do Senhor hoje nos chama a atenção para que nós não percamos tempo com aquelas pessoas que não querem saber de Deus. como é importante nós termos uma conduta de vida muito sábia, fincada, fundamentada nas convicções que nós aprendemos em nossa vida, que nós trouxemos para o nosso coração. saber a verdade, experimentá-la, tê-la fortemente em nós, é uma coisa importante na vida. Como é triste uma pessoa que fica zigue-zagueando pelo mundo, que não sabe para onde vai, que não tem interesse também de onde veio, é como uma ovelha desgarrada, uma ovelha perdida. O Senhor, inclusive, se preocupa com essas ovelhas, sim. Mas hoje a palavra vem dizer com toda clareza, não deis, isso aqui parece um pouco pejorativo, mas a verdade é o ensinamento para a nossa vida, não deis aos cães as coisas santas, e nem vossas pérolas aos porcos. Eu não sou muito fã de porco não, mas eu gosto dos cães, cachorrinho é ótimo, mas aqui não quer dizer nada disso. Eles não vão entender. É isso que a palavra quer dizer. Eles não vão compreender aquilo que você aprendeu na sua vida. Eles não vão entender porque não alcançam aquilo que você alcançou, não chegam onde você chegou, não vão entender da maneira que você entende e compreende o que você é, o que você tem, o que você experimenta de Deus. Por isso Jesus fala, não perca tempo com quem não quer as coisas e não valoriza estas coisas. Muitas vezes as pessoas, elas acabam achando que tem que converter as outras simplesmente. É claro que Jesus fala que o Evangelho deve ser pregado no tempo oportuno e que nós devemos ensinar, sim, que água mole, ainda é Jesus que fala não, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. ou seja, insista. Ou seja, insista. A todo momento. Mas também não perca seu tempo com quem não quer. Porque ao mesmo que você lançar pérolas aos porcos, eles vão tratar aquilo como ração, sem valor, não vão valorizar. Quando a gente perde tempo, energia, força, com pessoas que não querem aprender nada, nós colocamos essas pessoas em nossas preces e pedimos ao Senhor que as ajude a encontrar um caminho. Por isso, nunca fique frustrado, frustrada, porque as suas convicções não são compreendidas. Porque aquilo que você aprendeu gera, é crítica das pessoas. Ah, você reza demais. Para que ir na missa? Por que que você fica aí junto com esses padres Por que que você fica aí com esse terço na mão repetindo essas palavras? Você vê que quando a gente é criticado nessas coisas, a gente faz é não gostar. A gente faz é arrepiar com essas pessoas. Você imagina se você ficar dizendo isso para o outro? Ou ficar falando assim, ó, vamos para a igreja comigo. Aí é bom. Mas deixa a pessoa. Vai batendo. água mole, pedra dura. Uma hora ela fala, ah, eu vou, eu estou fazendo nada mesmo, eu vou. E aí ela vem. E aí ela começa talvez a fazer uma experiência, porque Deus nos usa também como instrumentos da sua graça e do seu evangelho. Mas não perca tempo com aqueles que não valorizam com aqueles que não valorizam a sua experiência de Deus. depois a palavra do Senhor vai dizer, depois a palavra do Senhor vai dizer, por isso são três ensinamentos desse Santo Evangelho. Fazer aos outros aquilo que você quereria que os outros fizessem a você. aliás, Jesus complementa isso aqui dizendo que nisso consiste a lei e os profetas. Faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro fizesse a você. Então, se eu realmente amo a Deus e quero seguir os seus passos, eu vou amar também os meus irmãos. Não existe essa relação só vertical com Deus, eu e Ele. Eu experimento o meu amor a Deus no amor vivido aos meus irmãos. E se eu não gostaria que um irmão meu me caluniasse, eu não vou caluniá-lo. Se eu não gostaria que um irmão meu me apontasse o dedo e me julgasse, eu não vou apontar o dedo e não vou julgar. Se eu não gostaria que ele mentisse contra mim, eu não vou mentir contra ele. É tudo isso, meu irmão e minha irmã. Faça para o outro aquilo que você gostaria que ele fizesse para você. Esse é o cerne da palavra do Senhor. Se você em sã consciência, com amor próprio, quer o melhor para a sua vida, Jesus diz, queira também o melhor para a vida do outro. Quando nós rezamos a oração do Pai Nosso, nós mesmos dizemos ao Senhor, perdoai-nos as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se eu perdoar o meu irmão, Deus me perdoa. Se eu amar o meu irmão, Deus fica contente comigo. Se eu faço o bem para o outro, Deus se alegra com os anjos no céu. Por isso, a vida cristã é diferente do que o mundo ensina. O mundo diz para você, viva para você. Cresça, seja forte, seja rico, milionário, seja uma pessoa poderosa, alcance o melhor cargo, e se você tiver oportunidade, tome o cargo do outro. Isso é o que o mundo ensina. Pisa na cabeça do outro para você subir. Jesus vai dizer, quanto mais você servir o seu irmão, mais santo, iluminado e maior você será. As outras coisas, não é que você não vai alcançar. O Senhor se mostra tão bondoso e misericordioso, que as outras coisas, vêm por acréscimo. A nossa vida. Por que? A palavra do Senhor vai dizer, o que adianta você ganhar o mundo inteiro? Se você perde a sua alma. Se você perde a sua vida. De que adianta nossas lutas, se nós um dia deixaremos tudo nesse mundo? Existem prioridades na minha vida, que realmente devem alcançar a primeira, são primárias, devem alcançar o primeiro lugar, nos meus valores, na minha lista de valores. Não adianta nada eu querer coisas, e é bom querer coisas. É bom lutar e superar. É bom você ser valorizado, crescer. Não tem nada disso, não é isso que o Padre está falando. Mas nunca faça isso. Nunca faça isso. Nunca tente alcançar postos, posições, ou nunca tente ser aquilo que você ainda não é. mentindo, enganando, sendo desonesto, desonesta, trapaceando. Porque as pessoas que assim são, não são felizes. No máximo que alcançam, é poder, dinheiro. e o que é isso para Deus, meu irmão e minha irmã? Uma vez escutei uma frase, tão interessante, que ela dizia assim, fulano, é tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha dinheiro. Você já ouviu essa frase? Quem já ouviu? Ergue a mão. Aí, uns 10% ouviu. Fulano era tão pobre, mas tão pobre, que ele só tinha, o que gente? Dinheiro. Porque a riqueza, ela não é ter dinheiro, porque dinheiro aparece e desaparece. Poder. Um dia você está no topo, outro dia você está no chão. Saúde. Alegria. Sentimento de estar com Deus. integridade, paz interior. Mesmo que alguém chame você de bobo, boba. Ter intimidade com o Senhor. É isso que importa. Essa é a verdadeira riqueza. Bom seria a pessoa ter dinheiro e ter sabedoria, ter comunhão com Deus, ser uma pessoa correta, honesta, dadivosa, generosa, altruísta. Mas tudo isso pode corromper se não tivermos Deus à nossa frente. Por isso, nunca pense que você vai ser melhor, vai crescer, fazendo mal às pessoas. terceira coisa que o Evangelho vem nos ensinar, meu irmão e minha irmã, e é muito bonita porque é esse o esforço que todos nós devemos fazer nessa vida. E é um esforço que vale a pena. É um esforço que nos faz um dia poder dizer com São Paulo, eu fiz a corrida, eu terminei a corrida, cheguei no pódio, recebi a coroa da vitória que me foi preparada desde sempre, combati o bom combate. Jesus vai dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida. Tudo que Jesus vem nos ensinar é um contrasenso para o mundo. Tudo que Jesus vem nos orientar vai de encontro contra o que o mundo nos orienta. Por isso é que lá no começo ele vai dizer, não perca tempo com quem quer andar nos caminhos fáceis da vida. Não perca tempo com quem não quer saber de Deus. entregue-o nas mãos do Senhor em oração em intercessão porque o Senhor sabe o que faz com seus filhos. E no momento certo ele vai convertê-los seja pelo amor ou seja pela dor. Esforce-se lute, lute tenha vigor na sua vida espiritual nunca se deixa bater pelas dificuldades da vida porque realmente é estreita a porta da salvação mas é da salvação é de renúncias que a vida cristã é feita é de lutas é de decisões ou seja cisões com alguma coisa com outras coisas São Paulo chamava os cristãos de os cristãos do caminho como é bonito isso eu sempre gostei dessa forma de pensar de São Paulo apóstolo tanto que se você ouve minhas pregações por aí no Youtube inclusive no meu canal Vida Plena você vai ver eu sempre citar alguma coisa de São Paulo São Paulo chamava os cristãos de os cristãos do caminho poucas vezes ele fala mas em todos os momentos ele demonstra esse mesmo interesse de mostrar essa dinâmica cristã nós estamos no caminho no caminho de que gente? da salvação no caminho da luz no caminho da vida no caminho de conversão constante o nosso caminho não é fácil nosso caminho é difícil sim é um caminho muitas vezes tortuoso é um caminho muitas vezes com baixadas e subidas é um caminho com muitas pedras talvez com momentos de planura mas na maioria das vezes com pedras mas esse caminho é tão certo é a porta estreita quem quer viver de facilidade quem quer viver sem achar que tem que sofrer que tem que padecer quem acha que a vida cristã não passa por humilhações por dificuldades quem acha que não vai ser provado no dia a dia da sua vida mostrando que tem fé ou sucumbe ao pecado esse aí meu irmão e minha irmã não quer saber de Deus não quer seguir esse caminho ainda não entendeu ainda não experimentou ainda não sabe o que é ser de Cristo o Senhor vem então nos ensinar com toda clareza nesse santo evangelho não perca seu tempo com aqueles que não querem Deus entregue-os a Deus não jogue pérolas aos porcos não vou falar dos cachorrinhos não que eu gosto dos cachorrinhos segunda coisa faça para os outros o que você gostaria que fizessem para você terceira coisa e última esforce-se seja forte perseverante caiu levante-se caiu na tentação se refaça bata a mão no peito coloque-se na presença do Senhor entregue a sua misericórdia entregue-se a sua graça que a palavra do Senhor seja a guia para o caminho de salvação que todos nós somos chamados a trilhar que a sua vida meu irmão e minha irmã seja uma vida plena vida rica de Deus de graça de luz e felicidade e que a graça de Deus seja sempre mais operante nela e através de você com a luz de Deus que muitos sejam abençoados e iluminados que o seu exemplo seu esforço e o caminho de fé que você percorre te leve a alcançar a plenitude de Deus e a vida eterna diga amém que assim seja que a alcançar a alcançar a alcançar a alcançar a alcançar a alcançar Obrigado.